Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar uma dica de uma pequena ferramenta, talvez eu fale dela hoje e amanhã, porque dá para fazer muita coisa e talvez a gente faça uma série sobre esse tipo de ferramenta, porque é bastante útil. A ferramenta que eu vou mostrar hoje é o WPCLI e naturalmente você só vai achá-lo útil se você trabalha com WordPress. Então dá uma olhada aqui, eu tenho um WordPress aqui, um WordPress instalado aqui e tal, esse WordPress precisa ser atualizado, olha aí que legal, os plugins tem que ser atualizados e eu vou tentar atualizar um plugin. E olha aí, ele me pede a senha de FTP e blá blá blá, né? Você sabe por que isso, né? Porque a pasta onde está o WordPress, o usuário, o dono dessa pasta tem que ser o usuário que está executando o Apache. No caso do meu Linux aqui, o www.data. E é um saco ficar mudando isso, porque aí eu mudo, aí eu não consigo editar os arquivos e colocar no Git, a gente fica brigando com isso e tal. E o WPCLI resolve, por exemplo, esse problema. Ele vai fazer a atualização pela linha de comando. Bom, vamos instalar e mostrar aqui, acho que você vai achar mais interessante. WPCLI, é esse cara aqui, WPCLI.org, ok? É um arquivo FAR que você tem que baixar esse arquivo aqui. Então lá vou eu. WGEC, esse arquivo. Está baixando. Permissão de execução. Eu vou executá-lo passando info. Só para saber se há o quê. Se o pacote veio íntegro, se está tudo funcionando, né? Muito bom. Então eu vou mover esse arquivo ao invés de WPCLI e FAR. Ele vai ficar na minha pasta BIM e vai se chamar apenas WP. Só isso, ok? Muito bem. Vamos lá agora atualizar aquele WordPress ali para você ver como é tranquilo. CD www.wordpress.meu.br WP e ele vai me mostrar a lista de comandos. Olha, esses aqui são todos os comandos que tem disponíveis. Aliás, são todos os módulos de comandos, né? Os subcomandos. Então aqui eu vou no core. Ok? Core. Download, install, update and manage a WordPress install. É isso aqui que eu quero. Ok? Então vamos lá. WP core. Aí ele vai me dar o help. WP core. Check update. Check update. Isso aqui vai me dizer se tem update disponível. Bom, tem um update. Olha lá que legal. WP core update. Boom. Atualizando. Olha lá. Usando o arquivo. Blá, blá, blá. Descompactando a atualização. Isso é legal. Você está vendo que ele está usando um arquivo que já estava cacheado no disco. Ele não precisou baixar a versão nova inteira do WordPress porque eu já usei o WP CLI antes nessa máquina para atualizar um outro site. Então se você gerencia vários sites, WP CLI é maravilhoso. Porque ele vai cuidar disso para você. De só baixar a atualização uma vez, guardar isso aí num diretório de cache e depois atualizar os sites para você. Olha lá que lindo. Então se eu vier aqui agora. Aí. O WordPress está atualizado. Está vendo? E eu quero atualizar os plugins. Então WP plugin update menos menos all. Acho que é assim que faz. E aí mesmo esquema. Olha lá. Atualizou os plugins. E pronto. Meu WordPress está completamente atualizado. Olha aí. Sem dor. Sem ter que ficar mudando o usuário. E se eu tiver que fazer isso em vários sites, eu consigo automatizar o processo. É lindo. O melhor jeito que eu conheço de gerenciar o WordPress é WP CLI. Se você lida com mais de um site WordPress, você precisa conhecer WP CLI. Vai te permitir automatizar uma porção de tarefas. Rodando só WP, vai ver aqui que no core tem uma porção de coisas. Então eu vou dar mais dicas aqui de WP CLI. Mostrando outras coisas que dá para fazer. A galera que usa o WordPress aí, fica ligado. Vai ser útil. Você vai ver. Tá gostando? Clica no joinha. Não tá gostando? Clica naquele outro sim. E não esquece. Se você gostou de um vídeo aqui do canal e tem alguém que você acha que precisa saber dessas coisas, compartilhe o vídeo com seu colega. Compartilhe o vídeo com quem precisa aprender as coisas que a gente fala aqui. E se você acha que o vídeo vale realmente a pena, compartilhe no seu Facebook. Compartilhe no seu Twitter. Conta para o mundo as coisas que você está vendo aqui. Beleza? Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.